O avanço considerável em Minas, daí eu tenho a polícia migueira e tal, conseguiria ter um avanço considerável no amadurecimento das suas polícias, mas também associado à grande salário, quer dizer, todos estão se associando completamente. Outra coisa que eu acho terrível é a criminalização da vítima. Quando ocorre a chacina, eu comecei a correr a chacina, ah, foi uma chacina de traficante para baixar, eu tenho um registro de jornal disso, ah, o cara foi assassinado, foi uma coisa que eu estava fazendo. Então, assim, que ninguém se tivesse boa coisa fazendo, não justifica. Então, há uma tendência criminalizar as vítimas, e isso é outra coisa que a gente, na relação, talvez nos familiares, tenta desconstruir, né, os dois jogos do povo, ah, os caras eram tricões, eram pitch, não sei o quê, tá, o cara pegou o outro, ele é do outro, cesto e o peito, queima a roupa, pô, entendeu? Então, o cara que está questionando aqui, revoltando, é uma questão cultural na nossa sociedade, se a gente não partir, temos que ter, isso é uma coisa que a gente discutiu agora com causa, nós temos que ter ação, sim, temos que estar na traça, na ir no papel, a gente tem que ter esse governo de reflexão nosso, mas tem que ter um processo de educação também mais forte, como a senhora falou aqui, a gente tem que, não só a educação formal, né, isso a gente está procurando desde o passado, está muito forte no caso do ano passado, esse processo de educação como todo, ah, o jovem, o velho, né, o LGBT, o pessoal de igreja, não interessa, a gente já, a gente encara todas as gestões com questões iguais, então, é, eu acho que o processo que a gente tem que se esponsar no todo, é esse processo educacional e entender que isso também é gradual e está passando de um lado para o outro, e aí a gente, talvez com o Diolomento aqui, ó, pensamos aí nos 40 dias, e eles estão nesses constantes, é, tem um pequeno espaço ali na barraca, né, normal, mesmo, toda, né, eu acho que falta a gente, é, porque falar com o Igual, falar com o Maicon e o João Recha, falar com você, falar com o companheiro, a gente, a gente converte uma série de coisas, tem uma série de pequenas emergências, mas a nossa fala igual, ok, o que é mais importante, a gente chegar àquele, que, é, não tem essa discussão, só tem essa discussão, às vezes, muitas vezes, quando se torna vítima, de pior, da pior maneira, caso da violência cidental, do assassinato, ou das pequenas violências simbólicas do dia a dia, ah, você é da Machado, você vai morar um dia aqui no início, não vou estudar emprego, então, as violências, até essas várias faceiras, então, eu acho que o que a gente tem que, é, se empenhar, é nesse processo constante, educacional, que, às vezes, uma viagem de ônibus, você conversa com uma companheira do lado, com o pé do outro lado, você consegue, então, disputar ali uma, ah, não tinha que matar mesmo, se fosse seu filho, seu irmão, seu irmão, né, então, isso a gente, é, não vai ser de uma hora pra outra, é um trabalho maior de metro, né, mas, se a gente começar a fazer, não vai rolar, e a gente vai estar lamentando dos chacenos naquele dia 10 anos, como aconteceu nos chacenos, após a chacena baixada, foi o maior chaceno do Estado do Rio de Janeiro, até hoje. Então, mais, é, mais uma vez, agradecer ao Elton, né, é, provocar esse desdobramento, e que esse desdobramento, que provoque outros desdobramentos, e que a gente não só, somente se encontre, né, com os companheiros daqui a um ano, pra lembrar essa data, que a gente, é, possa, é, dentro do nosso tempo, nas nossas possibilidades, nossas pernas, nossos recursos, tá, sistematicamente, trazendo essa instituição pra promover, realmente, uma cultura de direitos pra gente da Baixada Fluminense. Obrigado, gente.